Cuidado remorso e aqui a terror já chegou O galerão sinistro no estádio se fulachou O ponte azul e branco quando chega tem moral Se mexer com a terror vai parar no hospital E no mangueirão tu sabe quem manda a gente A terror é respeitar dos terror e é chapa quente Se for da bicharada eu não quero nem saber Mas a terror picolou é a maior então vem ver Se for da bicharada eu não quero nem saber Mas a terror picolou é a maior então vem ver Lá, laia, laia, não tem pra ninguém A terror picolou é o comando de Belém Lá, laia, laia, não tem pra ninguém A terror picolou é o comando de Belém 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 A terror picolou é o comando de Belém